Tem que bater palma pra eles Vamos lá então pessoal, agora São Caetano, amigos do 33 Contra Estúdio Gandolfo O maior e melhor salão de beleza automotivo do mundo Aqui na Vila Carrão, aqui do ladinho do Clube Piranga do Tatuapé Saída da equipe São Caetano, perfeição de ponto lá do Spock Vem no Rafa nosso amigo Dan Partiu Dan, no Rafa passou Desse lado aqui é o Dan e o Graxa Do lado de lá é o Bigo e o Buiu De novo o Dan pra corrigir Bolim pra cima, pra baixo Foi, voltou Bocha também Ponto no chão Estúdio Gandolfo Vem no Rafa nosso amigo Niri Partiu Niri No Rafa Trancado Parada de bola do Niri Ponto no chão São Caetano Amigos do 33 Ponteando lá o Graxa Bem jogada Bem jogada lá a Bocha do Graxa É perfeita a Bocha Perfeição de Bocha Colocou aí o Graxa Vem o Niri de novo no Rafa 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 Niri Estorou ao meio Saiu o Bulim Ponto no chão Duas no chão lá de São Caetano Amigos do 33 Metais Quem ganha aqui Está na semifinal Quem ganha aqui Joga contra o Amigos do Rambo Na semifinal Tem quatro pontos no chão lá A equipe São Caetano Amigos do 33 Vamos ver o que vai fazer Na última Bocha O Graxa Jogou na plancha Parece que o ponto Parece não Certeza o ponto É São Caetano lá Uma Bocha Um honor Tchau 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 Não quis fazer nada Lá vai levantar o ponto 2x0 para São Caetano Amigos do 33 O bolo já chegou Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho vamos cantar parabéns aos 69 anos de vida do Ipiranga do Tatuapé Bolim no limite Conteando lá o nosso amigo Douglas Bem jogada Bem jogada a bocha do Douglas É perfeita a bocha Vem no Rafa lá o nosso amigo Boyu é que derrubou a água lá Caiu a água lá eles estão limpando A água que molha a mão né Para limpar a mão Para jogar a Rafa Escorregou caiu lá no chão Vem no Rafa nosso amigo Boyu Secando o pé que molhou a sola do tênis Vamos acompanhar o Boyu Vem Boyu no Rafa Perfeito Mas parece que vai Deixou o ponto Pegou trancando por fora Saiu para a direita a bocha do Boyu Ficou ponto no chão São Caetano Amigos do 33 Ponteando lá o Bigo Perfeita a bocha do Vinícius Vinícius Bigo Vem Paulinho 33 no Rafa Rafa Paulinho Trancado Perfeição de Rafa Duas no chão Terceira bocha do Estúdio Gandolf Ponteando o Bigo Outra bocha boa do Bigo Chegando aí É só força Vai faltar um pouquinho Caminho perfeito Uma no chão São Caetano Amigos do 33 Meu amigo Valdir Milano e Nova Mutum Manda um abraço a todos aí Em boa esperança Principalmente ao meu amigo André Ventania Ícone da bocha matogrossense Um dos maiores apaixonados da bocha Brasileira Meu amigo André Rocha Da Rocha Agronegócio Tudo para a sua fazenda Você vai encontrar na Rocha Agronegócio Calcário, gesso, fertilizantes Todos os suplementos agrícolas Você só vai encontrar Lá com meu amigo André E meu amigo Tiago Cogo Rocha Agronegócio Rondonópolis Nosso patrocinador do canal Amigos do Dom Resolveu pontear lá o Douglas Bem jogada a bocha do Douglas É perfeita a bocha do Douglas Olha, se não chegou Faltou muito Muito pouco Se não fez Faltou muito pouco Foi o Arthur que resolve Vai conferir Ver se uma ou duas Tem duas no chão Vai pontear lá o Paulinho Quatro pontos mais para São Caetano A força era até boa Mas ela não cortou o suficiente a cancha Seis a zero Para o São Caetano Amigos do 33 Aqui no aniversário de 69 anos Do clube Ipiranga do Tatuapé Bolinho lá no limite Perfeição de Bolinho Tanto para cá Quanto para lá Agora E perfeito ponto Do nosso amigo Spock O Dan pegou o Rafa Voltou com o Bolinho Ponto no Dan Ponto no chão do Dan Vai pontear lá o nosso amigo Niri Pouquinho mais curta do que o Niri gostaria Garantiu o ponto Mas ficou curta Facilitou aí para o Wagner Wagner Ponteau Não vai chegar Acho que não De novo Terceira bocha Agora ponteando de novo Lá o Graxa Essa é melhor Nossa Olha o que aconteceu A bocha não abriu Que loucura Achou a bocha do Niri Lá embaixo Agora sim o Dan Ponteou Abriu um pouco demais Não fez o ponto Ponto no chão De São Caetano Pode pagar seis pontos Lá no estúdio Gandolf Perfeita a bocha do Niri Quatro no chão O Spock vai pontear para seis O Spock ponteou para seis É perfeita a bocha do Spock Seis pontos Para São Caetano Amigos do 33 Metais 12 a 0 Para São Caetano Amigos do 33 Soltou a bolinha O Douglas Vai queimar Segundo bolinho Agora um pouquinho mais curto Meio de cancha Vai pontear o nosso amigo Bolão Bem jogada a bocha do Douglas É perfeito o ponto do Bolão Vem no Rafa nosso amigo Vamos acompanhar o Bolão Vamos acompanhar o Bolão Partiu o Bolão No Rafa Pegou o Bolinho Pegou a bocha Ponto no chão do Bolão O Bolinho trabalhou dois cantos Aqui na esquerda da cancha E veio para a direita Direita do jogador 33 puxando na prancha Não saiu da prancha Não saiu da prancha Mas defendeu o ponto O Bigo vai rodar com duas tapas Garantiu o ponto Vantagem de bocha Dessa que está no ponto Bocha amarela e laranja O que é que está no ponto Douglas também vem com duas tábuas Não levou sorte Rabiscou o bolinho No caminho E ficou ponto Estúdio Gandolf E ficou ponto Tem a última bocha para atrasar o Paulinho O perigo é sobrar um Rafa de meio Para o Buiu e para o Bigo Podendo fazer até 6 pontos Vamos ver o que vai fazer lá o Paulinho Vem com duas tábuas também o Paulinho Olha o que o Paulinho fez Achou o meio que era o mais difícil Ficou com duas no chão Só que tem duas bochas para atras O Buiu e o Bigo Vem Buiu O Buiu vai rafar o meio Pode até descartar as duas cinzas Partiu Buiu no Rafa Não levou sorte Pegou cheio na bocha Deixou duas no chão São Caetano O Bigo vai rafar o meio aí de novo Cortou toda a cancha lá O Bigo vai rafar o meio Perfeita a bocha do Bigo Doze para o São Caetano Amigos do 33 Dois Para o Estúdio Gandolf Aqui na Vila Carrão O melhor salão de beleza automotivo do mundo Seu carro chega lá feio Horrível Sujo Sai de lá parecendo uma princesa Sai de lá polido Lustrado Limpo Higienizado Faróis cristalizados Para-brisa cristalizado Procure pessoal Aqui pertinho Estúdio Gandolf Aqui na Vila Carrão Aqui do ladinho do Clube Piranga É bem pertinho daqui De carro daqui para lá Não dá três minutos Belo ponto lá do nosso amigo Graxa Vem Niri no Rafa Se posicionou para a bola O bulinho Niri Rafa Pegou os dois Posicionamento perfeito O Rafa perfeito Pegou os dois que eu falei Se posicionou para os dois Rabiscou a bocha E carregou o bulinho Jogou com duas tábuas lá O Graxa E defendeu o ponto O que é 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 Vamos ver o que vai fazer O nosso amigo Spock Vai rodar lá com duas tábuas Saiu com o bolinho Tomou castigo lá o Spock Deixou duas no chão Do estúdio Gandolfo Vai você com o bolinho Tá bujando ou vai vestir Vamos lá com o campeão 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 É E vamos lá com o campeão Ah é Ponteou lá o Spock Bem jogada a bocha do Spock Bem jogada, belo ponto Tem duas no chão, fora essa Estúdio Gandolfi, vem no Rafa Nosso amigo Dan Partiu Dan no Rafa Parada de bola do Dan No mínimo Quatro no chão No mínimo quatro no chão Outra bela bocha do Spock passou raspando Ponto no chão do estúdio Gandolfi Nosso amigo Dan Vem no Rafa Olha Se pegar bem e mexer o fundo De repente pode fazer até oito Se mexe o fundo Tem chance até de fazer oito Lauda Vamos ver Nosso amigo Dan no Rafa Partiu Dan no Rafa Trancado Ficou com duas Quatro pontos mais Vai a seis Doze São Caetano Amigos do 33 Meia dúzia Para o estúdio Gandolfi O melhor salão de beleza Automotivo do Brasil Quem estiver assistindo a live Agora e levar o carro No estúdio Gandolfi Essa semana Próxima semana Tem 30% de desconto Em qualquer um dos trabalhos Qualquer um dos serviços Polimento Cristalização É só procurar lá Claudinho E Gabriel Gandolfi Barbá Vem de Sorocaba Traz teu carro Para deixar ele coisa linda Bela bocha Do Bigo Do Vinícius Belo ponto Perfeito Vem Paulinho No Rafa Estourou o meio Ponto no chão Do estúdio Gandolfi O Zé Ô Zé Ô Zé Ô Zé O Zapê Tá na live Dizendo que tá torcendo Pro estúdio Gandolfi Ele não é igual O Arthur não O Zapê Tá torcendo Pro estúdio Gandolfi Ele não é igual O Arthur não Vai Rafa A gaveta E o Bui Saiu com o Bolim Tomou castigo Bui Saiu com o Bolim Bolim passou atrás De tudo Ponto no chão São Caetano Amigos do Paulinho 33 Metais Bem-venuto Amici Bom pomerígio Bona notte Amici La marca Francesco Diretamente De Nápoles Da Itália É um honor É ver ele aqui Conoi Amici Grande amigo Companheiro La marca Francesco Sempre nos prestigiando Grazie Amici La marca Francesco É um piacere Per noi Amici La marca Grazie Amici Amici Número Amici 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 Ponto continua da bocha cinza São Caetano, amigos do 33 Márcio José Chimiti, boa noite Marcão Abraço daqui de Blumenau Seja bem-vindo amigo Da lindíssima cidade de Blumenau Seja bem-vindo a São Paulo Brasil Como meu amigo lá, Marca Francesco Lá em Nápoles, na Itália Curtindo sempre a bocha aqui no Brasil Viva a Lebote Bem jogada a bocha do Vinicius Ficou com duas agora no chão Fato, ponto Tem duas pra trás lá A equipe São Caetano, amigos do Paulinho Chance até de ganhar a partida A equipe da Coetano Feito aí A equipe da Coetano A equipe da Coetano E a mais A equipe da Coetano Vamos ver o que vai fazer Nosso amigo Douglas Trivelou na prancha O Douglas Duas no chão Duas no chão É só encostar pra vitória agora É só encostar agora Sem força Pra vitória Pode matar a partida Agora lá o Paulinho 33 metais Vai trivelar na prancha Trivelar pra sua esquerda Ficou com duas Chegou forte Quatro pontos Vai a dezesseis Chegou um pouco forte O perigo era esse Era só a força Dezesseis a seis Dezesseis a seis Ponteando lá o nosso amigo Spock É perfeita a bosta do Spock Vem no Rafa Meu amigo Dan Ah não Vai pontear Vai pontear Lá o Graxa Ponte Ouro ao Graxa Não sei se tem força Não tem Não tem força Encobriu parcialmente o Rafa Vem no Rafa Vem no Rafa então Nosso amigo Dan Vamos acompanhar o Dan Partiu no Rafa O Dan Rapiscou lá atrás Saiu com o Bolinho Ponto no chão Estúdio Gandolfi O Niri vai só Encostar lá no cantinho Perfeita a bosta lá do Niri Defendeu o Cântula Tem dezesseis a bosta cinza Meia dúzia a bosta amarela Vamos ver o que vai fazer O nosso amigo Dan Vai Rafa lá o canto Vai trivelar Vai trivelar na prancha primeiro Trivelou Para ver se encaixa o meio Parece que não Parece que o ponto ainda é cinza Tem a última para trás Aí o Graxa Graxa com duas tábuas Vitória São Caetano Amigos do 33 Metá Amigos do 33 Metá Amigos do 33 Metá Amigos do 33 Metá